Sempre vamos estar em situações que precisamos desenhar algo que a gente ainda não sabe. Seja porque um trabalho exigiu isso, ou porque você mesmo teve uma ideia diferente e quis colocar isso em prática. E hoje eu reuni seis estratégias que eu uso quando eu preciso desenhar o que eu ainda não sei. Vamos começar com você não precisa já saber desenhar tudo. Até porque saber desenhar tudo da sua própria cabeça e super bem, acho que seria impossível. Pra nossa sorte, nós conseguimos desenvolver a habilidade de aprender a aprender. E isso pode ser muito importante na sua jornada. Quando as pessoas falam que os fundamentos do desenho são importantes e todo artista precisa primeiro ter esses conhecimentos bem sólidos, é porque esses assuntos vão estar presentes o tempo todo pra criar qualquer tipo de coisa. E quando não temos eles bem definidos, acontece aquilo de ter uma ideia na cabeça, mas não conseguir passá-las pro papel. Justamente porque falta conhecimento de assuntos básicos e fundamentais de desenho pra conseguir fazer isso. Então, estudar essas coisas básicas, que de início não vão ser nada legais mesmo, é um dos pontos mais importantes pra começar a desenvolver isso, de começar a passar pra papel qualquer ideia que você tiver e se virar pra desenhar coisas que você nunca desenhou antes, mas que você agora já sabe o caminho pra chegar até lá. Por mais que o pessoal esteja sempre dizendo pra começar com o básico, a gente ignora tudo e quer logo partir pro mais complexo sem saber fazer o básico primeiro. E isso fica bem claro no próprio desenho de que a pessoa tá pulando todas as etapas possíveis e caminhando por algumas áreas que ainda não tem conhecimento. Acho que é comum a gente começar já pensando em uma ilustração com personagens, cenário, pintura, perspectiva forçada e várias outras coisas, tudo de uma vez só. O problema é que só o personagem já tem assuntos complexos demais pra gente lidar. Imagina unir tudo isso de uma única vez sendo iniciante. Por exemplo, só pra citar alguns assuntos que conseguimos estudar só pro design de personagens, a gente tem a parte de estilização, pose, expressão, desenho gestual, cor, pesquisa, referência, shape e um monte de outras coisas. E ainda tem todos aqueles fundamentos que vão estar presentes antes disso aqui tudo também. Então é realmente muita coisa e talvez ir com mais calma seja uma forma legal de começar. Eu foco bastante em criação de personagem e esse é o meu objetivo principal. Então nesses últimos anos eu não andei nada preocupado com cenário, nem cor e nem com outras coisas. Eu simplesmente tenho bem claro pra mim que eu preciso primeiro desenhar decentemente pra depois e pra outras coisas se eu tiver interesse. Por isso até vocês vão me ver mais colorindo os desenhos com um flat mesmo rapidinho, só com a cor chapada, do que perdendo tempo renderizando desenhos que ainda não estão bons o suficiente pra fazer isso. De vez em quando eu até faço, quando eu tô com muita vontade de colorir alguma coisa, eu gosto sempre de fazer o que me dá vontade, isso é muito importante também pra manter a gente motivado, né, nessa jornada toda. Mas no geral é desenho, desenho e agora mais desenho ainda porque eu tô tentando começar a estudar esse basicão que a gente já falou. Como iniciante eu sei que é um pouco desmotivador pensar em ficar desenhando formas básicas, estudando gestual e aquilo tudo que a gente já sabe que precisamos fazer, mas que a gente não quer fazer. E o que me fez continuar na minha jornada de tentar melhorar os meus desenhos foi ver tutoriais ou simplesmente assistir pessoas desenhando algo. Acho que dificilmente a gente vai seguir uma estrutura de estudo que seria ideal desde o início e vamos acabar vendo coisas aleatórias até perceber que queremos mesmo aquilo e passamos a partir daí a investir mais nisso tudo. Então até hoje eu pelo menos acho válido qualquer conteúdo que te motive a desenhar e se interessar mais pela área porque pelo menos foi isso que me despertou pra ver possibilidade em trabalhar com isso depois de alguns anos. Acho que foi vendo principalmente speedpaints que eu aprendi bastante coisa mas é só de ver o processo desses artistas mais experientes resolvendo algumas coisas. Sempre tem uma coisinha ou outra que podemos extrair dali que a gente nem imaginava o que dava pra fazer. Então é muito importante. Como pesquisar e ler há bastante trabalho a gente acaba fazendo o que tem na nossa cabeça mesmo que é mais rápido. E é aqui onde acontece principalmente aqueles erros que poderiam ser resolvidos com uma simples pesquisa. E consequentemente a repetição deles nos próximos desenhos também. Ter paciência pra buscar referência, estudar ela, ver o que várias pessoas podem falar sobre o assunto que você tá tentando resolver, buscar mais informações em algum livro ou postagem e esse tipo de coisa é sempre fundamental. Só de fazer isso pra cada coisa que você ainda não sabe já dá um upgrade legal no seu trabalho. Esses dias eu tenho feito desenhos com bastante tempo e eu não termino mais nenhum deles no mesmo dia. Eu tô dando um tempo aí pra corrigir as coisas e experimentar com mais calma também. Com certeza, isso já me faz ter resultados bem melhores. A parte de repetição é muito importante e não é ficar repetindo os erros. A repetição aqui no caso é, por exemplo, se você tá estudando anatomia, repetir isso mais e mais vezes pra você solidificar aquele conhecimento na sua cabeça. Fazer só uma vez ou outra acaba não funcionando muito bem porque você acaba esquecendo. E repetir acaba ajudando a fixar melhor as coisas e a melhorar também aquilo que você tá fazendo. Realmente não dá pra esperar ficar bom em algo fazendo duas ou três vezes e nem cem vezes. É meio que um trabalho infinito também em que a gente tem sempre que melhorar. E pra fechar, aprender com os erros dos outros é muito importante. Eu ia falar aqui sobre pedir feedback, que é quando a gente pede opinião sobre o nosso trabalho pra ver o que podemos melhorar e que é muito útil também. Mas talvez seja mais interessante no início você aprender com o erro dos outros porque provavelmente vai servir pra você também. Eu falo isso porque primeiro nem sempre nós sabemos como pedir um feedback da forma correta e também, às vezes, é difícil encontrar pessoas que possam te dar esse feedback. E quando você encontra, é uma vez no ano e pronto. Eu penso assim porque eu sinto meu trabalho bem cru e eu sei que se eu pedir um feedback, a resposta é o que eu já sei. Eu preciso estudar todos os fundamentos do desenho e não tem muito o que fazer. Não adianta ficar buscando solução mágica e esse é o tipo de coisa que eu nunca fiz. Então, realmente, eu não fico buscando por isso até eu conseguir começar a estudar o que eu já sei que eu preciso fazer. Então, o que eu faço é ficar de olho em qualquer live que tenha uma parte de feedbacks pra eu conseguir extrair tudo que eu puder pro meu trabalho também. E é com base nisso que eu vou vendo como eu poderia pedir um feedback algum dia e também como eu consigo comparar em que ponto eu tô e preciso estudar com base na arte dos outros. livros. Acho que essa é uma das melhores coisas que você pode fazer por você também, além de começar a estudar os fundamentos do desenho. E é isso. Espero que ajude de alguma forma, porque pra mim, do que eu consegui lembrar são as coisas que eu vejo como mais importantes no momento e é nisso que eu tenho trabalhado. E sobre esse desenho, esse é talvez um tipo de estudo que eu ando fazendo nos últimos dias. Eu comecei a ler livros que tem aqui na prateleira e uma coisa que eu queria fazer há alguns anos e eu não tinha feito até hoje era transformar em desenho os personagens dos livros que eu tô lendo e eu não sei como eles são ainda. Então, enquanto eu vou lendo, eu pego trechos que descrevem como um determinado personagem do livro é e eu tento fazer um estudo de imaginação colocando ele no papel. No caso aqui, um papel digital. E esse é como eu vejo o Phobos do livro Os Arquivos do C.M. Deus, do Percy Jackson. Até agora eu fiz o Phobos e a Clarice e tá sendo legal esse experimento e fica com um dica aí também pra quem quiser experimentar. Deixa aquele like pra gente, curte o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!